Nosso chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Juquitiba, Sr. Kenan. Boa tarde a todos. Quero aqui parabenizar as duas equipes, em nome do prefeito Ares Scorsato, que por motivo de agenda não pôde aqui estar presente, mas é um enorme prazer representá-lo aqui. Quero parabenizar também a torcida, que é nítido que foi um grande número, que ganham mais vezes e só brilhante a cada vez mais o espectáculo. Mauro Ramos, quero parabenizar mais uma vez, um ótimo campeonato, time nosso, limpo, o pessoal ganha na bola, sem nenhuma discussão, sem nenhuma briga, vocês estão de parabéns. Quero parabenizar também o terceiro e quarto lugar, e que tenha bastante motivação, quem sabe o ano que vem tenha o grande sonho do primeiro acesso. Aqui eu quero parabenizar também o vereador Abel, representando a Câmara Municipal de Juquitiba, e um grande abraço a todos, sintam-se abraçados pelo prefeito Ares Scorsato, parabéns.